Tô! Nosso motorista predileto que coloca o sertanejo pra gente no busão. Então canta a música. Aí eu bebo, aí eu bebo, bebo pra carai, bebo pra carai, bebo pra carai. Tem mais! Esse é o motorista. O Adílio, tô com o Adílio aqui. Adílio, todo mundo usa esse... Por quê? A maioria dos surfistas agora está usando porque é período de inverno, né? Na verdade começou a primavera agora, mas a água tá um pouco gelada ainda. Tem um pessoal que tá no couro mesmo, mas eu sinto muito frio. A galera também, a maioria, eles usam mesmo pra proteger. Daí não entra água quase nenhuma, assim. O que entra, entra por aqui e é bem pouquinho, não faz diferença nenhuma na água. Há quanto tempo você surfa? Eu surfo há cinco anos já. Cinco anos? Cinco anos. Você já vai entrar, não? Vou entrar agora. Eu quero... Posso registrar você entrar? Pode, pode registrar. Tá, vamos lá. Olhar é esse, minha linda menina Que...